Escuta bem meu amor, quer dizer, meu ex amor Engraçado né, agora que eu tô solteiro Meu beijo que era seu valorizou E olha o ciúme batendo Que bom que a saudade te pegou Porque eu não vou Cê vacilou comigo, me perdeu, parabéns Dá tchau pra essa boquinha, o choro é livre, eu também Cê vacilou comigo, me perdeu, parabéns Dá tchau pra essa boquinha, o choro é livre, eu também Chora que faz bem Dá tchau pra essa boquinha, o choro é livre, eu também Chora que faz bem Escuta bem meu amor, quer dizer, meu ex amor Engraçado né, agora que eu tô solteiro Meu beijo que era seu valorizou E olha o ciúme batendo Que bom que a saudade te pegou Porque eu não vou Cê vacilou comigo, me perdeu, parabéns Dá tchau pra essa boquinha, o choro é livre, eu também Cê vacilou comigo, me perdeu, parabéns Dá tchau pra essa boquinha, o choro é livre, eu também Cê vacilou comigo, me perdeu, parabéns Dá tchau pra essa boquinha, o choro é livre, eu também Cê vacilou comigo, me perdeu, parabéns Dá tchau pra essa boquinha, o choro é livre, eu também Cê vacilou comigo, me perdeu, parabéns Dá tchau pra essa boquinha, o choro é livre, eu também Cê vacilou comigo, me perdeu, parabéns 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 Cê vacilou comigo, me perdeu, parabéns